Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, como está você meu amigo e minha amiguinha? Espero que esteja tudo bem. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre o rumor, discutir um rumor que apareceu nas redes sociais. Só que antes de mal a gente já destaca aqui que rumor é rumor, não é verdade, não é realidade, a gente tem que esperar muito tempo para saber se realmente isso que eu vou discutir com vocês aqui se tornará um fato. Mas, de qualquer maneira, o RPK, um insider aí que acerta e erra ao mesmo tempo, colocou aí no seu Patreon, provou para a galera que paga ele lá, e a galera divulgou nas redes sociais que a Warner talvez estaria pensando, fomentando a ideia de fazer um spin-off da Arlequina, da Lady Gaga, que a gente nem viu a Lady Gaga como Arlequina, mas já estão pensando no spin-off, veja só. Dando aquele contexto, caso você não esteja par de nada, o que envolve cultura pop, nós teremos o Coringa 2 em 2024, o Joker Fliadu, onde o Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, voltará ao seu papel de Coringa, e ao mesmo tempo nós teremos então a Lady Gaga interpretando, possivelmente, a Arlequina. Ainda não ser nenhuma sinopse oficial que realmente a Lady Gaga será Arlequina, hein? Ponto importante. Mas alguns releases que apareceram por aí destacam que realmente nós teremos a atriz barra cantora sendo essa personagem famosa também da cultura pop. Inclusive, Coringa 2 será um musical. Um musical até difícil, dizem algumas reportagens de fontes feed dignas, né? De fontes boas, tal qual Varite e Deadline. Então a gente pode esperar aí por um evento em 2024, quando o filme sair, lá em outubro. Fica a dica. Mas aí, a gente já pode pensar no spin-off de uma Arlequina vivida pela Lady Gaga? Será que já dá pra pensar nisso? Será que a Warner não está se adiantando? Caso seja verdade tudo isso? É muito, mas muito estranho essa parada aí, né? Por isso tem uma galera que não está confiando no rumor do RPK aí, né? Tá achando que o cara simplesmente jogou lá pra galera que paga ele ter alguma informaçãozinha aí pra divulgar. Até algumas pessoas vieram me perguntar, né? Pô, será que a gente leva a sério esse rumor aí? Será que a gente pode criar esperança em cima disso? Olha, primeiro, pro rumor a gente não cria esperança, tá? A não ser que você goste muito de rumor, mas mesmo assim você não leva em consideração isso. Você não se apega a ele. Porque tem muita chance de você dar com a cara na porta. Porque tem muita gente aí que fomenta algumas mentiras. O RPK é um cara que eu já duvidei muito do que ele coloca nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, coisas que eu duvidei, ele acertou, né? Por exemplo, ele dizia lá que o Coringa ia aparecer no filme The Batman. Que, inclusive, o Matt Reeves estava considerando não colocar a cena do Coringa no filme. Eu falei, ah, impossível. Se o cara vai filmar o Coringa e não vai colocar no filme, não faz sentido. E, dito e feito, apareceu, né? Então, olha aí. Mas, ao mesmo tempo, ele tem lá alguns momentos que ele não acerta realmente. Então, não dá pra levar em consideração isso. Mas, de qualquer maneira, vamos aqui criar. Criar nas nossas cabeças uma discussão envolvendo, talvez, a possibilidade de um spin-off envolvendo a Harley Gaga. Vamos apelidar assim, Harley Gaga? Fica meio estranho pra gente brasileiro aqui, né? Mas, vamos lá. Talvez fosse melhor Lady Queen. Mas, daí fica muito chique, muito bonito. Tem que ser Harley Gaga mesmo, tá? Então, beleza. A partir de agora, aqui no canal, é Harley Gaga. Que nem o Bate-Robertinho que a gente tem aqui. Levando em consideração que as pessoas ficaram mais ouriçadas e esperançosas com o evento que vai ser o segundo filme do Coringa, muito por causa de ter a Lady Gaga, você pode considerar como algo que poderia soar plausível. Um spin-off envolvendo a Harley Kina da Lady Gaga, né? Porque o nome Lady Gaga já chama muita atenção. Tem um fandom muito forte da atriz barra cantora, né? A galera que gosta da Lady Gaga vai assistir o filme do Coringa. Talvez o fandom dela nem saberia que ia ter um filme do Coringa, um segundo filme do Coringa. Mas, agora que tem a Lady Gaga, pô, isso fomenta muito mais visualização, né? A galera indo atrás, então, do filme. Tendo em vista, então, um possível engajamento desse filme através do fandom, e, talvez, uma continuidade desse, entre aspas, universo, você pensaria que é plausível você continuar isso com um filme focado nessa nova personagem, né? Na personagem da Harley Gaga. Faria sentido tudo isso. Entretanto, será que as pessoas gostariam de ver uma continuidade desse universo? Porque, lembrando, temos o destaque que a galera nem queria que tivesse o segundo filme do Coringa. Na verdade, a galera nem queria ter um filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, né? Mas, aí, teve o filme e fez sucesso. Agora, tem essa segunda possibilidade aqui, da galera se encantar aí com o musical. Então, pode ser que a gente vá discutir toda essa questão, falando, não, não precisa de um filme da Harley Gaga, porque não faz sentido, não precisa continuar esse universo. Mas, daí, tem, a galera se encanta, então, é sempre esse estírico vicioso aí. Então, com as peças que envolvem esse filme do Coringa, com esse engajamento que envolve, inclusive, a atriz barra cantora, eu não acharia improvável, impossível, ter um filme solo da Harley Kina da Harley Gaga. Comercialmente, tem uma lógica gigantesca. A não ser que a personagem da Lady Gaga, a Harley Kina da Lady Gaga, seja um dos piores personagens no segundo filme do Coringa. Ninguém goste do que a gente vai ver lá, né? Aí, sim, tudo bem. Aí, você pode pensar que não faz o menor sentido você ter um spin-off dessa personagem. Mas, agora, antemão, assim, sem ver filme nenhum, comercialmente, até que você pensa, é, a galera iria assistir, né? Uma Harley Gaga aí, né? Com seu próprio filme. Pode ser que esse rumor do RPK, na verdade, seja o filme do Coringa 2, né? O Joker Folia 2, na verdade, seja um filme voltado para a Harley Kina, onde ela é a protagonista, e não necessariamente só o Coringa do Joaquim Phoenix. Então, esse spin-off pode ser já algo que a gente vai ver em 2024, né? O filme que é da Harley Kina. E, às vezes, tem isso. Os insiders, eles confundem uma coisa com outra, soltam uma informação que, na verdade, é outra. Que tem uma base de verdade, mas que aparece de uma maneira que não é a realidade. Então, a gente tem que dar esse destaque também. Antes de continuar, não esqueça de ver o comentário fixado aqui embaixo, meus amigos, pois tem um monte de quadrinhos com desconto. Estamos na Book Friday, então tem várias coisas interessantes aparecendo aí. Inclusive, surgiu nas ofertas de lâmpada, com aquele encadernado lá da Harley Kina, aquela ontologia do vermelho, preto e branco. Não sei se esgotou já, tá? Infelizmente. Mas, eventualmente, se tiver, dá uma olhadinha aqui no comentário fixado. Pode ser que esteja rolando ainda a promoção envolvendo este material aí. É muito bacana, hein? Fica a dica. Inclusive, entre nos grupos de desconto do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, onde eu estou divulgando promoções todos os dias. Aqui na descrição do vídeo tem uns links para você entrar, então, nestes grupos. Então, estamos lá divulgando para você fazer uma boa economia aí nas compras de quadrinhos. Show? Estou sempre divulgando também quadrinhos da Harley Kina. Fica a dica. Se você for fazer suas compras na Amazon ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter este projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. E lembrando, até o dia 22, Book Friday rolando, ofertas de lâmpago. Então, fica a informação e compra o link do canal, por favor. Mas diante destas questões todas e deste rumor, rumor, será que o público também quer ver as aventuras de uma outra Harley Kina? Ou quer ver, por exemplo, só as aventuras da Harley Kina, que é a da Margot Robbie, né? Que tem essa personagem também, né? Não há a impossibilidade de você ver duas Harley Kina surgirem em filmes, né? Você tem um multiverso para explorar isso. Você pode ver vários tipos de um mesmo personagem. Está acontecendo com o Batman, né? Nós temos o Coringa do Joaquin Phoenix, vai ter o Coringa também lá do Bear Keegan. Então, você tem essas diversas interpretações. O próprio Batman tem isso. Então, não seria diferente você ver em relação à Harley Kina também. Mas talvez para o público que acompanha esses personagens, que gostam de ver os filmes da DC, eles queiram ver a Harley Kina em outros universos. Ver um DCU, por exemplo. Ou mesmo ver a personagem surgir no universo do Matt Reeves. Já que a gente tem um Coringa, a gente pode ver uma Harley Kina surgir por lá, né? No Asilo Arkham. Tinha a possibilidade de a gente ver uma série do Asilo Arkham surgir. E isso ainda não foi descartado. A gente pode ver mais para frente. Então, você poderia ver a personagem sendo explorada por lá, né? Ainda a gente pode ter essa possibilidade, né? E aí? Dá para você explorar várias Harley Kinas também? Ou só pode ter uma? Só pode ter duas? Enfim, né? É uma discussão complicadíssima também. Lá no meu Twitter, o arrobaBateKiveBR, o Twitter do canal aqui, eu fiz uma pesquisa rápida ali na minha bolha e perguntei para a galera que vocês gostariam de ver, dentro desse rumor aqui, um spin-off da Harley Kina da Lady Gaga? E a maioria da galera falou, não. Eu preferia que não. Eu gostaria de ver a Harley Kina aparecer no universo do Matt Reeves. Eu queria ver outra Harley Kina. Mas essa, tendo em vista o filme do Coringa, que fique só no filme do Coringa e não que vá mais para frente com a personagem. É interessante pensar que a Harley Kina da Margot Robbie, ela é muito famosa, a galera gosta bastante. Mas se você pensar na questão de filmes, até então ela não deslanchou especificamente, né? Nós tivemos o primeiro filme do Esquadrão Suicida, que foi um sucesso de bilheteria, né? Não foi um sucesso astronômico, mas foi um sucesso, ela fez um dinheiro bacana. Mas foi um filme que é muito criticado negativamente. Aí você teve Birds of Prey, ou Aves de Rapina, que o filme foi criticado de maneira positiva. A mídia, os veículos de reportagem gostaram bastante do filme, mas ele bombou na bilheteria especificamente. Aí teve o Esquadrão Suicida do James Gunn, que é um filme que é muito elogiado. Harley Kina tem uma boa participação também lá. mas também deu uma fracassada na bilheteria por vários fatores, né? Não necessariamente pela qualidade do filme, mas sim por Covid, por HBO Max e não sei mais o quê. E a gente não vê um fomento gigantesco da volta da Margot Robbie sendo a Harley Kina, né? De vez em quando o James Gunn dá umas pistas que gosta de trabalhar com a personagem, com a Margot Robbie. Mas até então nada foi pra frente. Será que a Margot volta pra ser a Harley Kina? Ou será que não, né? Eu gostaria muito de ver ela voltar a ser esta personagem. Quem sabe mais pra frente. Enquanto isso, a gente vê a Harley Kina sendo explorada de outra maneira, por outra atriz. Enfim, eu gostaria de ver várias Harley Kinas aparecendo. Quanto mais a personagem aparecer nas suas várias formas, eu vou achar interessante. Eu também acredito que no momento do lançamento do filme a gente vai entrar numa discussão pesada no que envolve relacionamento abusivo com a Oringa Harley Kina. Sempre a problemática é essa discussão, né? Até falaram pra mim em alguns comentários de vídeos anteriores que eu falei sobre Joker Fullyadu que essa vai ser a discussão, a gente falava do primeiro filme que a discussão era pô, vai morrer gente, não sei mais o quê. Agora, meus amigos, a discussão vai ser essa. Relacionamento abusivo. Meu Deus, a Warner está promovendo relacionamentos abusivos. Meu Deus do céu, não pode isso. Está de sacanagem. Essa vai ser a grande discussão pra galera afirmar e não assiste esse filme. Pra depois ir assistir e fazer bilhões. Vai ser assim. Mas concluindo aqui, meus amigos, é um rumor, rumor pesadíssimo. Não leve em consideração por enquanto. Não cria esperança em relação a isso. Como inicialmente falando, tem sentido que foi colocado, mas ao mesmo tempo depende muito de como a galera vai receber essa personagem e como vai receber o filme também do Coringa 2, o musical. Então tome muito cuidado, tá? Mas ao mesmo tempo, eu quero saber de você. O que você acha? Você gostaria de ver essa Arlequina Lady Gaga, caso dê certo, no filme do Coringa 2? Continuar então num spin-off? Um terceiro filme focado então na personagem? Ou você acha que não? Não precisa ter essa Arlequina Lady Gaga sendo explorada? Explorem no DCU ou na franquia The Batman. E aí tá bom. Troca o seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Me compre, aproveita e deixa o morceguinho ou deixar o que simboliza a Arlequina pra também simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilha e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti